Música A campanha de vacinação contra o HPV, vírus responsável por casos de câncer de colo de útero, vai até o dia 10 de abril. Postos de saúde e escolas públicas e privadas vão fazer a vacinação de meninas com idade entre 11 e 13 anos. E a meta é imunizar 80% delas. Veja nesta reportagem da NBR. Música Quantos anos você tem? 12. Que vacina que você vai tomar? Do HPV. O que é isso? É uma vacina que protege as mulheres contra o câncer do colo do útero. E você acha importante tomar essa vacina? Sim, muito. Para prevenir, para no futuro não ter o câncer do colo do útero. Não estou muito acostumada com vacina assim, né? Para evitar uma doença muito complicada, vale. E o câncer, ele é uma coisinha que pode afetar muito a gente. Laura e a irmã Luísa foram as primeiras a tomar a vacina contra o HPV que começa a ser oferecida pela rede pública. A secretária de saúde de Brasília me ligou falando para mim da importância dessa vacina. Onde minhas filhas de estudo aqui na escola do senhor Butantan iriam tomar. E se eu autorizava, elas tomarem a vacina. Eu sim, autorizei de pena vontade. Porque é uma coisa que está acontecendo muito, assim, do câncer, colo de útero. E o que está acontecendo? Elas tomando vacina agora, futuramente vai preveni-las dessa doença. Elas são novas ainda e vai demorar um pouco acontecer essa vida sexual delas. Mas a vacina prevenindo, quer dizer, futuramente elas já estão protegidas. Para proteger contra o HPV, são necessárias três doses. As meninas vão receber nova aplicação em seis meses e a terceira daqui a cinco anos. Os pais que não quiserem que as filhas recebam a imunização podem preencher um termo de recusa. A vacina contra o HPV é mais eficaz quando aplicada na pré-adolescência, período em que o corpo humano tem mais capacidade de produzir anticorpos e quando as meninas ainda não foram expostas ao vírus, muitas vezes transmitido pelo contato sexual. A meta do governo é vacinar este ano pelo menos 80% das mais de 5 milhões de meninas que têm entre 11 e 13 anos. No ano que vem, a vacina também vai estar disponível para meninas de 9 a 11 anos. Nós queremos vacinar 80, no mínimo, claro que a gente quer vacinar 100%, mas nós precisamos vacinar pelo menos 80% das meninas entre 11 e 13 anos dessa vez. E sabe por que a gente precisa vacinar esses 4 milhões e 100 mil meninas? Porque se descobriu, uma coisa muito interessante, quando a gente vacina uma quantidade muito grande, acima de 80%, passa a conferir defesa também, não só para aquelas meninas que não vacinaram, mas para os próprios meninos. Cada menina é de um jeito, mas todas precisam de proteção, para se proteger do HBV, não perca a vacinação. A vacina, que chega a custar 500 reais por dose, vai ser oferecida de graça em todos os postos de saúde do país e também em escolas públicas e particulares. E o governo vai pagar pouco mais de 30 reais por dose. Uma parceria com o laboratório estrangeiro que produz as vacinas vai garantir uma economia de mais de 400 mil reais para o país e vai permitir que o Instituto Butantan de São Paulo passe a produzir as vacinas. A presidenta Dilma Rousseff, que acompanhou a vacinação das alunas da Escola Paulistana, falou sobre a importância de investir em saúde. A saúde pública é a garantia cidadã da saúde e da primazia, do primeiro lugar, da garantia de que as pessoas vêm na frente de qualquer outra consideração. Legenda Adriana Zanotto